Dirigindo meu carro, dirigindo meu carro Dirigindo meu carro, dirigindo meu carro Dirigindo meu carro, dirigindo meu carro Eu sou o deus, sei deus, senhora, senhora Dirigindo meu carro Cê gostou? Ô, oi Zoro, oi Zoro, oi Zoro Já que o nosso, o nosso cozinheiro não tá aqui A gente podia pedir as marminas A gente podia pedir um iFood Eu ganhei cupom, eu ganhei cupom Karol com K5 5% qualquer compra Ô, chaperzinho, chaperzinho, deixa eu falar Tô morrendo de fome, o Sanji não tá aqui Eu quero comer E... Vamos pedir um iFood? Vamos, é, é mais rápido e fácil É só usar o código Cê quer um iFood também? Ô, Frank Um prato pequeno, logo pra você Não, faz o seguinte Eu peço um grande Cê fala que cê vai comer Aí eu fico pra mim Eu tô morrendo Ô, esse tem um barulho Esse tem um barulho perigoso Cadê? Ah! Eu conheço esses caras Cês não sabem pular, não Ô! Aí, ó, ele é bom, vem Aí, sim Meu Deus, caramba Pulou pra caralho Aquele lá é o famoso One Piece É um tesouro que eu tava em busca Aquele lá é o One Piece É aquele que é usado One Piece? É aquele mesmo Aquele é ter dourado, maluco Diferente, né? É, tá acabando A gente tá achando ali o One Piece, ó lá Só chegar lá agora Mas deu uma fome Deixa eu te falar um negócio Queridinho Deixa eu te falar um negócio Quando é que... Sei lá Cês vão ajudar a gente embora Porque eu parece que o Derek Jones No meu capitão não acende mais Ué, tira esse óculos aí Que tu tá uma merda É o mais bom Eu ia falar agora Caramba, mas ele ficou Mais moreno que eu Eu tenho Quase três anos De porra desse barco aqui Tô viajando igual um filho da puta E ele pegou a cor Solzão na prena Meu solzão Não tem sol lá Onde vocês moram, não? Não tem sol, não? Rapaz, esse rapaz aqui é estranho, né? Ele é estranho, ele é estranho Ele é meio maluco Repara não Ele é, ele é... Conhece o... Bambam? Batata doce? Gente, gente Eu quero ver se eu não acho comida nessa ilha Eu tô cagando pra esses caras novos que chegou Nas áreas deles, ó Querem voltar pra casa Querem que eu faça tudo Só porque eu sou o capitão Mas eu tô mais interessado Naquele ET Naquele ET Eu não sei o que ele tá fazendo lá não, hein? Ai, meu amigo Zoro Zoro Oi, Zoro Essa galera que apareceu no navio Eu não sei Eles querem que eu leve eles pra casa Mas eu tenho objetivos a cumprir Eu tenho que pegar aquele ET Eu tenho que pedir um iFood Eu tenho que me esticar um pouquinho Só alongamento Aquela ali em cima, é mesmo? Que eu não entendi Aquela... Aquela lá em cima? Lembra o One Piece que eu te falei? Aquele tesouro muito foda? Olha lá, ó É ele Ele é o One Piece Calma, Chopper Para, Chopper Para Não morde o cachorro, não Opa, desculpa Você não é um cachorro? Você não é um cachorro? Eu tô com raiva de eficaz Ih, ele colocou a Juju Fudeu Aí, franquizinho Vem que ir? Vem que ir? Fala Eu ia pedir aquele iFood, lembra? Mas aí, eu descobri Que eu tô sem dinheiro Você tem uns 500 reais? Pirata sem dinheiro Eu nunca vi Eu não tô sem... É que eu tô economizando Eu não posso comprar iFood Mas tô com fome É só quentinho Você vai comprar o quê? Um PC Gamer agora? Eu vou... Eu vou comprar um PC Gamer, é Navio Gamer? Qual a placa de vídeo dele? Desse navio aqui Olha, gente Ué, o importante é ter LED Se tiver LED, tá tudo bom É Gamer Nossa Gocer na minha minhoquinha É, preciso de comida O Sanji sumiu E eu tô com fome Ele só fica agadando A senhora Itanami Aí agora os dois sumiram Tá todo mundo sumindo? É E... Ô, Frank Você que é grande Podia subir num coqueiro, né? Pegar um coquinho pra nós Esse menino aqui é elástico Peça pra porredinho, mano Ah, você voltou! Ai, meu Deus! Ai, obrigado 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 Faz comida O que você quer? Tá com fome? Ah, arroz Arroz Com farofa E feijão E um pouco de bife Acebolado Eu vou falar só uma coisa Sabe aquela garota aqui do gato? Senhor Itanami Senhor Itanami Eu achei que você tava com ela, seu gado Ah, não Ele foi atrás do Itanami Eu quero comida Deixa a Nami em paz Pula 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 Ah Meu Deus Ô, que porra é essa? Que porra Ô, para de chutar o homem Que isso? Que isso? Ah, não Nossa Você é amigo deles? Sou, sou Mas tá falando que é de mim Tá falando que é de mim Ah, eu achei legal Que eu uso chapéu e você capacete A gente combina Vai, astronauta Cabeça de capacete Enfia um copo na cabeça Vai, anda de moto Vai pra lua Vai pra onde que esse capacetão aí? Um abraço É... Eu encontrei só pedra Mas eu tô com muita fome Eu acho que não tem ninguém vendo Então... Eu acho que não me fez muito bem essa pedra Ok, eu admito Talvez... Ou as coisas ficaram grandes Ou eu encolhi Putz Ah Me ajuda Me ajuda Como é que você é o rei dos mares e dos piratas assim? Capitão Oi Eu... Eu comi um negócio estranho Ih... Eu acho que não me fez bem Ah, não O Chopper vai ficar muito puto com você Chopper, me ajuda Chopper Ô, Luffy, fez merda de novo Olha lá Ai, meu Deus do céu Ele virou um anão Eu não virei um anão Eu só dei uma encolhidinha Eu não sou anão Só tô encolhido Ô, Luffy Eu posso te falar uma coisa? Você tá bonitinho Eu vou colocar você dentro de um pote E vou deixar você no meu pote Que você continua... Ah, o Gomi virou um grande homem Que porra é essa? Ô, Chopper Ô, Chopper Deixa eu falar Você continua menor que eu, Chopper Então não vem dar essa de me colocar num pote, não Porque senão eu te coloco dentro de uma pilha Que porra numa caixinha de fósforo? Eu vou te pôr numa caixinha de fósforo Que eu tô falando Ah, é? Então, peraí Ah, não Me ajuda aqui, Chopper Eu tô pequeno Eu não gosto de ser pequeno Gente, deixa eu falar A gente também tem titã no nosso mundo, eu acho O Sop O que aconteceu com você, seu lixo? Para de zoar Eu comi um negócio ruim Se ele me faz comida, ô, Sandy Ah Ai, por que que não me avisou? Eu não devia ter comido aquela pedra, não Para de me chutar Ai, ai O Sop tá me chutando Ai, o Sop Deixa eu falar Ai, para Para Não é chutando Ai Ai Eu sou o capitão Eu sou o capitão Eu vou deixar você no comando até eu resolver isso Mas eu sou o capitão Mas eu já tava no comando Você nunca teve no comando, Sop Eu sou o capitão Eu sempre tive no comando Eu sempre tive no comando Eu sou o capitão Você tem o chapéu de palha? Você tem o chapéu de palha? Chapéu de palha não significa que você é capitão Significa que você é roceiro Que eu gosto de roçar Meu Deus Briga de titã Fight Oh Eita porra Ereno e o seu cachorro Corre Corre, Chopper Você não tem pinto Você não tem pinto Eu tô vendo Você não me alcança Eu tô muito pequeno Tchau Passei debaixo das pernas dele Falou Ok Ah não, ok Eu sou o capitão do barco Eu só tive um probleminha Eu, se eu te dar uma bica Será que tu voa longe? Uma bica ou uma bica? Eu não entendi Nossa Ai, para Sai, cachorro do caralho Isso, Buki Bate, bate nele Bate nele É, Zoro Eu tive um probleminha Eu tava com fome Ninguém fez comida pra mim Não tive dinheiro pro iFood Aí eu fui comer pedra Eu tava com fome Ninguém faz comida pra mim Eu vou te comer também, hein Pida de osso Ai, Chopper Você voltou a ser pequenininho Me ajuda, Chopper Por favor Eu tô pequenininho Vem Ah, foi mal eu, grandalhão Vamos lá no barco Pra você me ajudar, vai Você não viu meu tamanho Você ainda não Cala a boca Você é um anão Você é um anão Chopper Chopper Vem cá Eu preciso falar um negócio Eu vou ser muito fofo Jorio Eu preciso te falar uma coisa Jorio Eu vou ver a história Daqueles dois que estavam ali Que acabou de falar com você Eles falaram que eles precisam ir embora E agora A gente podia fazer uma travessura com eles A gente podia Mandar eles pra outro lugar Ao invés de mandar pra casa Ia ser a melhor trollagem Gostou? É uma boa ideia mesmo Eu só preciso ficar grande de novo Você vai parar e vai me ajudar, Chopper? Eu vou te ajudar então, tá bom? Não, vem aqui Vem aqui na minha sala Vem aqui na sala do capitão Vem, vem, vem Ai Ai, eu vou deitar aqui Você me dá uma ajuda, Chopper Eu tô ficando sem força Eu te dei uma ajuda Ai Filha da puta Ele tá me roubando Para É o nosso tesouro Desgraça Tudo bem, vai Me cura logo nessa porra Tá, eu vou te curar Fica quieto, tá? Vira a bundinha Vira a bundinha Ai Só vou dar uma lapada dessa Tá bom? Ai 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 Tá melhor Eu voltei Iiii Ué dos piratas Rei dos mares Rei dos barcos Rei dos tesouros Cadê? Cadê os outros dois lá? Aquele lá que ficam chamando de capitão E aquele que parece um cachorro Eu não sei Que esse que eu não sei Eu vou conversar contigo Porque aquele cara ali é meio estranho Cadê o resto da galera de vocês? Já foram? Eu não sei Eu tava nadando É, tá, foda-se eles É, o que vocês acham De eu levar Eu e o Chopper E a nossa galera Levar vocês pra dar um rolê no mar? Ai eu levo vocês lá onde eles estão Pode ser? Ô Rei, não Não tem calor Eu confio em todo estranho que me oferece ajuda Vamos lá? Então eu vou ligar os motores Vambora Vambora Vou ligar o barco Prrrr 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 Tchau.